Eita menina da boca rosa, é Na ponta do pé, ela sempre me deixa É sensacional com a boca, espetacular Uh, mama meu piru, piru, piru Uh, mama, piru, piru, piru Uh, mama, piru, piru, piru Nós tá a fim de transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É vapo, vapo no grelhinho Bem devagarinho, é vapo, vapo no grelhinho Bem devagarinho, é vapo, 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 vapo no grelhinho Vapo, 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 vapo Bem devagarinho, é vapo, 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 vapo no grelhinho Uh, mama do piru, piru, piru Uh, mama, piru, piru, piru M.J.S.P. M.J.S.P. Da camisa 10 aí pro DJ M.J.S.P. Porque ele merece Esse tempo é respeito Bota no peito, qual categoria? Vambora! Eita menina da boca rosa Na ponta do pé Ela sempre me deixa É sensacional com a boca espetacular Uh, mama do piru, piru, piru Uh, mama do piru, piru, piru Uh, mama do piru, piru, piru Nós tá aprende transar Mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É vapo, vapo no grelhinho Bem devagarinho É vapo, vapo no grelhinho Bem devagarinho É vapo, 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 vapo no grelhinho É vapo, 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 vapo Bem devagarinho É vapo, 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 vapo Vapo no grelhinho Uh, mama do piru, piru, piru Uh, mama do piru, piru, piru M.J.S.P M.J.S.P Da camisa 10 aí pro DJ M.J.S.P Porque ele merece Esse tempo é respeito Bota no vento qual categoria Vambora